Seja muito bem-vindo ao curso de porteiro, onde a gente vai tratar aqui alguns temas importantes e você vai aprender a função do porteiro, seguranças e leis importantes para essa função, o controle de qualidade ao atendimento ao cliente, atendimento a pessoas com deficiência, noções de atendimento e emergência, atitudes para a prevenção de ações criminosas e comunicações e siglas básicas que usam-se no meio. Então vamos iniciar. O primeiro que é a função do porteiro. Cada dia que está passando, a preocupação com a segurança das empresas e até do público geral vem crescendo devido à alta taxa de criminalidade. Então o cuidado com o patrimônio, pela vida e pelo bem-estar vem crescendo juntamente com esse índice. E o objetivo do curso é te dar as noções básicas para que você possa se qualificar profissionalmente para conseguir melhores oportunidades de trabalho ou crescer no trabalho que você já está. Então quais são os fundamentos básicos da profissão de porteiro? Chegar ao local de trabalho sempre alguns minutos antes, cerca de 10 a 15 minutos, de entrada de serviço. Por quê? Porque a pontualidade demonstra muito a responsabilidade que você tem com o seu trabalho. manter o crachá de identificação sempre exposto do lado externo do bolso. Por quê? Porque esse crachá é muito importante para que todos, moradores, empregados, visitantes, eles saibam de imediato qual a sua função ali, o que você faz e possam ou te pedir informação, te recorrer, sabendo que você é a autoridade da portaria. Então é sempre importante manter esse crachá de identificação visível. Demonstre sempre otimismo, não ficando de cara feia, não ficando com braços cruzados, mantendo sempre um sorriso no rosto. Por quê? Porque como você trabalha na portaria, as pessoas, vamos dizer, vão contar com você. Você é a cara daquele condomínio, daquela empresa, daquele local. Então, tendo você uma postura mais otimista, não ficando de cara feia, você vai acabar dando mais abertura para que as pessoas possam ali estar recorrendo a você, certo? Cuidados básicos aí com o higiene pessoal, que são unhas cortadas, cabelos e barbas sempre bem feitos, atenção ao odor, transpiração, ao hálito. E para as pessoas que fumam, não é sobre parar de fumar, mas que ali, durante o horário de trabalho, no local de trabalho, pelo menos, seja evitado a fumar. Por quê? Porque você está trabalhando em um local público, seja em um condomínio ou seja em uma empresa, pessoas estão passando inconstantemente e pode ter gente que não gosta. Então, o que a gente indica é que não fume durante o expediente de trabalho ou caso for fumar, você sai ali de perto, se tiver outra pessoa para tomar conta da portaria, você possa estar saindo para poder evitar constrangimentos. Cuide sempre bem do seu uniforme, mantendo ele limpo, bem passado, sapatos engraxados, porque você é o cartão de visita. Como eu já citei, você é a cara da empresa ali. Quando alguém chega, a primeira pessoa que vai ver é você. Então, ter esse cuidado ali é essencial, certo? Trate sempre com a educação todos com quem você tiver contato, seja moradores, funcionários, visitantes ou pessoas pedindo informação, não importa quem, a educação ali é uma chave importante para você. Mantenha sempre o mais limpo possível o seu local de trabalho, que pode ser uma guarita, pode ser simplesmente uma portaria, mas mantenha o mais limpo possível, porque assim como você, não adianta você estar com o uniforme, a pessoa olhar lá dentro e está tudo bagunçado, está com algum cheiro ruim, certo? E respeite sempre seus colegas superiores, porque você vai trabalhar possivelmente em equipe ou pelo menos em turnos. Então, quando você trabalha bem em equipe, você pode contar com essas pessoas para te ajudar e também com seus superiores, certo? E aí os cuidados básicos aqui no esqueminha que a gente fez. Manter sempre uma postura ereta, sem ficar curvado, sem ficar encostado nas paredes, isso é muito importante. Não fique dando gargalhadas, exageradas, não seja histérico demais. Não importa onde você trabalhe, não importa até a permissão que eles te dêem, mas sempre tome muito cuidado com exageros, com risadas, porque isso pode ser que alguém que esteja ali vá lá e reclame com o seu superior. Pode ser que seu superior não importe, mas as pessoas que estão em volta importem, entendeu? Então é sempre bom tomar cuidado com isso. Não fume em público durante o expediente. Tenha uma expressão séria, porém simpática. Não quer dizer que você vai ficar rindo o tempo todo. Não, é uma postura séria de responsabilidade, mas sendo simpático, sendo educado, não fique mascando chiclete, não fique tocando nas pessoas quando for conversar. Por quê? Porque algumas pessoas gostam, mas outras não. E se uma pessoa achar ruim e reclamar com o seu superior, você pode ser prejudicado. Então evite toques nas pessoas, não fique coçando por dentro da roupa, não vá coçar dentro da camisa, para que você evite. Então se você quiser, vai no banheiro, vai num local mais privado, para que você possa estar fazendo isso. Evite braços cruzados e mãos no bolso, porque isso demonstra uma postura meio que de desleixo com as pessoas que estão ali. Então evite esse tipo de comportamento. E cuidado com o seu tom de voz. Por quê? Porque muita gente, às vezes, a gente fala alto mesmo, por naturalidade, mas é bom a gente tomar cuidado, porque trabalhando em um local público de atendimento às pessoas, isso pode soar como arrogância, como falta de educação, e algumas pessoas achando ruim, pode ser que reclame. Certo? Então agora a gente vai entrar aí no capítulo 2. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matriz no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matriz. Um abraço.